Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena Música Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Agora você diz Preciso ser feliz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Volta pra ela Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Eu sei que vou sofrer Volta pra ela Volta pra ela Se eu sempre Estava precisando Estava precisando de amor Cheguei chorando inocente Cheguei chorando inocente Porque ela me abandonou Você enxugou todo o meu pranto Fez de tudo para mim Agora você diz Preciso ser feliz É hora de dizer adeus Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Volta pra ela Sei que vou ser feliz Volta pra ela Mas não vai se arrepender Volta pra ela Vou ser feliz Volta pra ela Isso é tudo que eu sempre quis Hoje Que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Torturando Esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me distreze A noite é nossa E o meu amor Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje Que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Torturando Esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me distreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Em nossas vidas Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Meu amor Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Quero viver Por toda a vida Olha só você Depois de me perder Beijo Beijo a só você Beijo a só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você Hoje é você Quem está sofrendo O amor Você pode fazer O amor É É Você jogou fora Mas Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Que pena Amor Hoje é Hoje é você Hoje é você Quem está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor Que eu te dei O sonho Que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Sempre que estou sozinho, fico pensando em você Desse amor dolorido, que me faz sofrer Fico imaginando tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente, como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente, como eu sempre quis Sempre que estou sozinho, fico pensando em você Desse amor dolorido, que me faz sofrer Fico imaginando tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente, como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente, como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente, como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente, como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar ser feliz Te imaginar diferente, como eu sempre quis Eu ainda não sonhei Eu ainda não sonhei pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senta-me, ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito? Que me prometeu o infinito? Preciso ouvir de você Diga pra mim Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber Quero saber Se é só um tempo Ou se é um fim Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senta-me, ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito? Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber Quero saber se é só um tempo Quero saber se é só um tempo Ou se é um fim Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só o tempo ou se é o fim Diga pra mim se foi Só de pensar que sua boca beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me afronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixe ferido Me deixe ferido Me deixe ferido Me deixe ferido Coração partido O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Que vontade de te ver Preciso tanto te minar num canto Eu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço Que banho o cais E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas telas São as paixões Que meu vento quer balançar Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho o cais E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas telas São as paixões Que meu vento quer balançar Nessa beleza tão fogueira Tente como o sol nascente Vou me assanhar Pelo teu corpo passear Sem medo E no teu segredo Me emaranhar Nesse ar Tente como o teu perfume Que docemente vem me seduzir E no abrigo do teu sentimento A todo momento Quero me sentir E no abrigo do teu sentimento A todo momento Quero me sentir Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho o cais E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas telas São as paixões Que meu vento quer balançar Preciso tanto te ninar No canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o tempo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais se cansa De tanta emoção Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão Sou o braço que banho o cais E você as embarcações Que flutuam no meu Sonhar suas telas São as paixões Que meu vento quer balançar Nas proezas do coração O amor é que afronta mais Nesse mar feito de ilusão É Dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis ficar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor O meu amor Acalma É Agora está pedindo pra voltar Agora está pedindo pra voltar Quem chorar Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar O barco ainda passa na areia do mar Pra ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer E paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de comunhão Preciso sentir Que calor Só quero você Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero te namorar Quero te namorar Quero te namorar E se algum dia eu chorar Quero te namorar E diz que não vale me abandonar E a minha família, a minha família, a minha família Fazer de prazer, a minha família A água tem que viver, a minha família Fazer de prazer, a minha família Fazer de prazer, a minha família Olha bem pra mim, e diz que não vale me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, paixão Oh meu bem querer Eu sinto sofrido e furidão Preciso sentir o que está louco Só quero você, meu amor A solidão, a minha família Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz Para dar vontade e eu Sempre a ver que não vai se acabar Sempre te amei Não te esqueci Um só momento Teu pensamento Vou lá no tempo Te faz lembrar Tô precisando me encontrar com você 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 Não dá pra mais, eu saio por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dá pra mais, eu saio por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Procurando você Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos beijar agora Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de reconde Não há nada melhor nessa vida Entre o céu e o mar, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz Mas ainda Tô ando louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Nem te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre fiz Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava Namorar aonde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de reconde Não há nada melhor nessa vida Que deixar o mar, o morre, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz Mas ainda Tô ando louco pra ficar contigo E eu prometo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Foi te conhecer E agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Só quero saber Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Eu só sei dizer Que estou apaixonado E é tudo que eu sempre fiz E você, nosso amor Dê o mesmo amor Nessa vida aconteceu Não há nada melhor Eu só sei dizer Que tudo que eu mais sonhava Não esqueça É tudo que eu mais sonhava E se perder Só quero saber Se estar ao meu lado Irá te fazer feliz Eu só sei dizer Eu só sei dizer Que estou apaixonado Eu só sei dizer Que estou apaixonado